oiê esse é o seu tricô dos brother hoje clara não veio a na verdade a clara não trabalha mais com a gente eu queria agradecer por tudo que clara fez com a gente até hoje foram foi um aninho né foi muito foi muito importante demais mas agora eu peguei a coroa com o quadro espada a coroa no caso eu eu fui uma roupa né esperar por uma roupa como eu estou fazendo em casa Gustavo está entrevistando a Leija Arruda. A Leija Arruda. Aí a pessoa quer ver outra coisa e descobre que a Leija Arruda está falando de Big Brother como seu melhor amigo na televisão. Quer dizer. É difícil assim a gente. E não vou botar roupa não. Não vou botar roupa porque está muito calor. Desculpa. Deve estar todo mundo pelado em casa também. Estamos com o Dries Paca que você já conhece. Estamos aqui para conversar sobre o Alexandre Ercovitch que rouba os meus looks. Alexandre Ercovitch para de roubar os modelinhos por aí. É muito feio isso eu acho. Você tem que parar com essa história gato. Vamos falar de Big Brother. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Top Term. Vamos falar do que interessa. Top Term ficou né. A fulana. A esfuziante ficou. Mas entre a esfuziante e o louco. Ele arma todo. Ele vota. Combina voto. Na hora que combina e coloca ele acha que é falsidade. É muito falso. Você é muito falso que votou em mim. Esse é o critério. Votou em mim é falso. Votar nos outros é bacana. É jogo. O que acontece agora que ele saiu? As pessoas vão ficar com medo de armar voto? Você acha? Não. Ontem mesmo já estavam armando tudo de novo. Ninguém aprende. O Rafa já estava lá. Agora é guerra. Só que ele esquece que eles estão em menor número né. A selva está em menor número. Então eles vão cair. Vai cair um por um. Vai cair a máscara de um por um. Vai cair a máscara. Já diria Diego Alemão. Falou isso. Kakura falou hoje que está com a selva. Kakura falou isso? Falou. Tadinho da Kakura. Da véia. Então vai cair também. A véia fica lá fazendo comida achando que está conquistando a América né. Tá nada tadinha da Kakura. E Laysa? O que você acha da Laysa? Por favor. A Laysa ela... Ah eu não sei o que eu acho da Laysa. Ninguém sabe. Eu não consigo chegar num ponto de acordo comigo mesma. Às vezes eu acho que ela é esperta. Mas às vezes eu acho que ela é jeca burra. Porque o... Jeca. Não. Mas o grande jeca burro é o Yuri né. Ele acha que ele é super poderoso. Tomou um coió da gata e falou. Não. Eu estou jogando com ela. É nada. Mentira. E chora né. E chora. Que bonito né. Homem sentimental. Eu acho tão lindo. Eu tenho vontade de botar no colo. Eu adoro o Yuri. Adoro de tão idiota que ele é. Eu adoro ele. Eu também assim. Ontem ele chegar e peitar. Não fala mal do Ronaldo que ele não está aqui para se defender. É. Só que ninguém estava falando do Ronaldo. Estavam falando de quem? É que eu não vi do que eles estavam falando. Eu só vi ele reclamando. Não. Foi assim. Eles estavam comentando que o Bial falou que até uma criança é julgada pelas suas atitudes. Isso. Aí o bocó do Yuri passou e ouviu e achou que estavam falando do Ronaldo. Só que não era. Aí ele foi lá todo pombinho, todo rambinho querendo brigar. Aí o Jonas chegou e falou. É a conversa ainda não chegou aqui. Não chegou aí. Aí chegou a tal da Munique que está cada dia mais gorda. E falou assim. É. Não fazia não. É. Foi o maior bafafá. Por motivo nenhum. Não tinha motivo. Agora não tem mais motivo para brigar. Eles brigam porque tem que brigar. Porque tem que brigar. Não tem mais o que fazer lá dentro a não ser brigar. De quem que você gosta? Ninguém. De ninguém. Eu não gosto de ninguém. Eu não gosto de ninguém. Nem praia nem selva. Eu acho que é o único Big Brother que eu vi em que todos são idiotas. Todos sem exceção. Isso é verdade. Hoje eu não fiz absolutamente nada de incrível. Tipo, não fui pra rua. Pra balada. Não fiz nada. Eu fiquei em casa ouvindo música. Aí eu vi um pouco de televisão. E aí eu fiquei lendo isso aqui ó. Que é a coisa mais legal do mundo. Que se chama Breakdowns. Como você pode ler aí. Esse cara aqui é o Art Spiegel, mano. Ele primeiro está em quadrinhos a ganhar um Pulitzer. Depois o Josaco ganhou também. Que é outro cara. Gente, meu cabelo tá bonito, né? Toda cagada. Retrato do artista quando jovem. É isso. E ele é gênio e ele é f***. E eu terminei de ler hoje. Eu tava lendo já fazia uns dias. Lendo devagarinho pra não acabar assado como é. E é isso. E eu fiquei em casa lendo e ouvindo música. Que eu gostaria de fazer o tempo todo. Ler e escrever e ouvir música. Beijo. Aí você fala, ah, o Jonas é legal. Não, não é legal. Ele é bobo. Ele é bobo. Ele é bonito o bobo. Eu acho bobo. O Filosopop, ele gosta muito do Jonas. Diz que o Jonas tá jogando melhor que todo mundo lá dentro. Porque ele fica articulando voto e fica com aquela carinha de, ah, não fui eu. E as pessoas caem na dele. Eu ainda não vi isso. Mas acredita em você, Filo. Porque você entende muito mais que eu. Eu também acho que você tá certo, Gato. Mas eu não... Aquilo da... Aquilo do Jonas começar... Aquilo tem carisma, né? Aquilo do Jonas começar já querendo beijar, ser o galã de todas e depois dando, sabe, coió nas meninas. Os coió. Os coiozinho. Ai, porque elas fumam. Ele não viu isso antes? Não tinha visto. Não tinha visto. A cigarra é uma coisa que não se percebe. E a Renatinha? Ai, Renatinha. Renatinha. Quando eu vi a cara dela, eu falei, caramba, é a mulher mais bonita que já entrou nesse Big Brother. Exatamente. Ai, lá quando entra, você fala, ih... Não, sabe? Tem o carisma de uma azeitoninha, né? É, e ela acha que ela é, também, a irresistível, né? E ela faz aqueles olhares, assim, de... Você viu pro Luan Santana? Ela fez os olhares, né? Ele foi dar chocolate na boca dela. Vem, fia, que é isso? Avenizou, gente. Avenizou, gente. Que bonitinho. Tão bonitinha. Vamos avenizar também. Vamos avenizando. Ai, que graça. Já viu. Fezinho. Não, mas a gente esqueceu. Tem que mostrar o subaco também. É assim, ó. Assim. Choveu homem na sua horta, já? Tá chovendo. Tá começando desde que eu aprendi esses truques. Desde que você cortou o cabelo. E eu cortei a manga também da outra coisa. É, só deixou a gola, tudo torta. Só a bolinha. Assim, é bonitinho, ó. E o Rafa? O Rafa eu acho o pior de todos. Então, ele não vale nada. Eu quero que ele saia com 99%, mas na última semana. É, porque senão, imagina, só fica lá Fab, Kelly, né? Não dá, porque aí vira um BBB6. Não pode. Aí vai ficar... Se não, ninguém assiste. Tem que ter o vilão. Se você tira os vilões no começo, você vai assistir o quê? É. Não dá. Mas o Rafa é legal porque ele é um cara assim, ele acha que ele sabe tudo. Tudo, tudo, ele sabe. Aí, na hora, ontem, ele chega e fala, não, porque o Ronaldo saiu, eu falei pra ele, não precisava da briga. Ele saiu por causa da briga. Aham. Ó, saiu. Mas é bom que achem que foi isso, né? Porque senão eles param de combinar, ó, deixa achar que foi. Como diria a Fabiana, falou ontem, onde quer que você esteja, mamãe. Onde você quer. Obrigada, Brasil. E ela falava, desculpa, Ronaldo. Obrigada, desculpa, Ronaldo. E ele não tem problema. Se jogou no chão, né? Dramática. Que coisa feia. Que vergonha, minha senhora. Que vergonha. Que vergonha. Não, e exposiante demais, é tudo, uau, uau, uau. Se ela pega um paredão com um fael, não fica. Cowboy. Ah, fael já ganhou, né? Isso é meio que a gente sabe, né? É. Eu acho o fael mais bocó. É bocó. Ele é jeca. Ele é aquele João Maurício, sabe? João Maurício é o galã do coreto da cidade do interior. Sabe? Aqueles que passa de moto e todas as meninas fazem assim. Agroboy. Agroboy. Quem nunca, né, gente? Olha. Seja paqueiro da Boa Vista. Beijo. O seu João da Boa Vista. Olha. A senhora paquerava no coreto? E ele se acha lindo, João Maurício. Ele se acha muito lindo. Ele falou no primeiro dia que ele parecia o Rodrigo Lombardi. Exato. E depois de uns dias ele falou, não, porque eu pareço com o Fábio Assunção. Aonde? 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 Pelo amor de Deus. Tadinho do Fábio Assunção. Tadinho Odó. Não parece? Não. Não. Você é feio, João Maurício. Na minha opinião, você é feioso, gato. Deixa eu só falar uma coisa. Eu tô de muito luto hoje porque o Vando morreu. Gente, o Vando é eterno nos nossos corações, né? Eterno. Eterno foi um dos caras... Eu até postei no Facebook uma foto minha, lambei na orelha dele. Eu queria tanto ter entrevistado o Vando. Nunca entrevistei. Um amigo, o Beni Novak, falou hoje no Instagram que hoje é dia de bandeira meio pau. Tinha que tirar foto das calcinhas aqui no meio do joelho e mandar pra ele. Achei ótimo. Mas você sabe que eu dei uma calcinha minha pro Vando. Lógico que sim. Eu super daria também. E ele cheirou, beijou, guardou. Eu achei o máximo. Amo. Amo. Então é isso. Então tá, querida. Muito obrigada. Me chama que eu venho, tá? Beijo. Tchau.